Música Olá gauchinhas e gauchinhos, voltamos com mais um bloco falando hoje sobre o que mesmo Zequinha? Sobre o ECA, Tia Verinha, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parabéns, está na ponta da língua, mas que coisa querida. Ô Zequinha, agora tu entendeu mesmo o que é ECA? Porque antes estava tudo enrolado, né? Tia Verinha, estava me confusando na minha cabeça, eu achei que ECA era tudo que era nojento. Agora eu vi que não é, eu vi que o Estatuto é importante. Mas, ô Tia Verinha, me diz uma coisa, criança tem o direito de estudar, tem direito à vida, direito à alimentação. O que mais que tem direito? Eu acho que tem umas coisas que a gente não sabe. Isso é importante que tu lembrou, que tem coisas que as crianças não sabem. E como o Estatuto, ele é complicado de se entender para uma criança, a gente só fala as coisas que são mais importantes. Entendeu? É sobre a vida, sobre o estudo, direito à saúde. Tu sabe o que é isso? Não. Como assim, Tia Verinha, saúde? Por exemplo, direito de ir no hospital? Mais ou menos isso. Por exemplo, se uma criança fica doente, ela tem direito a ser tratada mesmo se ela não tiver dinheiro. Ela pode sim ir para lá e se precisar de um medicamento caro, o Estado é que vai fornecer. Esse é o direito à saúde. Ah, tá. Ô Tia Verinha, tá. Mas assim, se tem esse Estatuto, então também tem o direito à criança de só estudar e não trabalhar, né Tia Verinha? Que bom que tu lembrou disso, Zequinha. O trabalho infantil é um dos maiores problemas que nós temos. E tu sabe o porquê? Por exemplo, eu lá na minha casa, eu trabalho, então eu não posso mais ajudar minha mãe, né Tia Verinha? Como assim? Pois é, eu ajudo a minha mãe porque eu arrumo a minha cama e daí eu tenho que botar a roupa no censo depois que eu tomo banho e aí eu carrego o lixo lá pra frente pro lixeiro levar. Eu não posso mais fazer, que isso é trabalho infantil, né Tia Verinha? Ah, mas que menino danado, tu tá te aproveitando essa história pra não trabalhar, não ajudar em casa, né? Não? Ah, Zequinha, Zequinha, não é bem isso. Trabalhar, quando a gente fala de trabalho infantil, é quando as crianças trabalham, deixam de fazer as coisas importantes, como brincar, ir pra escola. Esse tipo de trabalho que tu tá me falando não é um trabalho, é uma ajuda em casa. E ajudar, isso pode, mas não ficar o tempo todo trabalhando. Tem que ter hora pra tudo, pra fazer as tarefas, tem que tomar banho, escovar os dentes, fazer brincadeiras, assistir televisão. Mas não trabalhar o tempo todo, é diferente. E o trabalho infantil que eu falo é que as crianças cumprem o horário e que recebem pra estar lá. Ah, tá. Então, assim, tem criança que a gente vê na rua carregando aqueles carrinhos cheinhos de papelão. Aquilo é trabalho infantil, né Tia Verinha? Sim, aquele é trabalho infantil. Tu imagina, uma criança passar horas e horas carregando um carrinho cheio de papelão, sem poder brincar nem jogar bola. Tu acha que isso é certo? Não, coitadinho, me dá uma peninha. Eu não gosto de ver as crianças trabalhando, mas é diferente. Então, ajudar em casa, eu devo ajudar minha mãe, então, né Tia Verinha? Sim, ajudar sim. Porque a tua família, a tua casa, fazer as coisas pra ti também. Isso pode, sem exagero, né? Mas não pode esquecer nunca que criança tem que brincar. E esse tipo de brincadeira, nós, os gaúchos, nós fazemos bastante. Lá no CTG, por exemplo, as crianças vão pra lá e elas aprendem uma série de coisas. Entre elas, são as brincadeiras. Mesmo tendo responsabilidade, as crianças no CTG não ficam ocupando nenhum cargo de trabalho, né Tia Verinha? Não, bem pelo contrário. Nós incentivamos que as crianças façam o resgate das brincadeiras pra que tirem mais tempo fazendo coisas divertidas. E não fiquem só na frente da televisão ou só no computador. Tem que dividir o tempo pra que seja bom pra todo mundo. Tudo que for em excesso é ruim pra todo mundo. Ah, tá. E Tia Verinha, se tem esse estatuto pra criança e pro adolescente, ele sempre é cumprido? Não, nem sempre ele é cumprido. Por isso que nós, os adultos, temos esta semana que eu te falei, é uma semana durante o ano que nós tiramos para lembrar os outros. Tem outras pessoas que não sabem que existe isso ou que não querem saber. E é por isso que nós fortalecemos o estatuto. Nós lembramos, nós convidamos crianças para se juntarem pra falar disso, pra fazerem teatro. Isso é sempre lembrado. E se, por acaso, não precisasse do estatuto, que as crianças tivessem os seus direitos garantidos, seria muito mais fácil e muito melhor pra todos. É mesmo, eu fico com uma dozinha dessas crianças que precisam trabalhar, que às vezes sofrem agressões. Isso é uma coisa muito séria, né Tia Verinha? Isso também acontece com os idosos. Eu vi outro dia uma reportagem sobre isso. E tem o estatuto do idoso? Tem, tem o estatuto do idoso. Mas isso é pra um outro dia. Um outro dia a gente vem conversar sobre isso. Hoje, nós estamos falando de crianças e adolescentes. Ô Tia Verinha, qual é a idade que termina a fase da criança, da infância e entra adolescente? Eu não entendo isso. Será que eu sou criança? Será que eu sou adolescente? Uma boa pergunta, vou te fazer uma explicação. Criança é desde que nasce até mais ou menos uns 10 anos. A partir dos 10, as crianças são pré-adolescentes. Estão se preparando para a adolescência. Depois dos 12 anos, elas já estão prontas para a adolescência. E com 13, já começa a fase legítima do adolescente. Ou aborrecente. Aborrecente? Isso existe? Ah, é só uma brincadeira. A gente fala aborrecente porque adolescente é meio chatinho. Ele está ali na fase da puberdade, se transformando, mudando o corpo. Aí são meio enjoadinhos, mas é só uma brincadeira. É adolescente. Mas tu, Zequinha, tu ainda é uma criança. Oh, eu queria ser pré-adolescente, tia velhinha. Mas tu só tem 8 anos. 8 anos ainda não é adolescente. Tchau, calma. Vamos fazer tudo com o seu tempo. Tem que aproveitar para brincar. Tá bom? Então, convidando o Zequinha para curtir a fase da infância, que todos devem curtir. Nós vamos dar um intervalinho e depois nós voltamos a falar mais sobre essas coisas do ECA, tá? Aguardem aí que nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON